A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto custa isso? Eu posso te dar para o meu domingo Eu posso te dar para o meu domingo Ou talvez eu vou pegar uma coisa para o meu domingo Ou talvez eu vou pegar uma coisa para o meu domingo Eu sei, eu posso comprar uma coisa O xadrez completo está mais de 400 dólares Ah, mas por um trabalho desse está valendo Nossa Réplica dos Batmóvel Eu vou ter que passar depois Oh, Walking Dead Eu vou ter que passar Eu vou ter que passar E para que eu peguei A CIDADE NO BRASIL Obrigado.